Vice-líder de Dilma, presidenta da Frente Parlamentar do Esporte, ajudou a trazer a Copa e as Olimpíadas para o Brasil. Escolhida um dos líderes mundiais do futuro pelo jornal inglês The Independent. Estudou gestão pública em Harvard, políticas para a mulher em Madrid e saúde e transporte na Holanda. Manuela, preparada para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Manuela 65. Chegou a hora! Manuela 65. Chegou a hora!